Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear na Clínica Núcleos. No vídeo de hoje, nós apresentamos o webinar sobre o papel da medicina nuclear no diagnóstico da amidoidose cardíaca, onde o Dr. Claudio Tinoco, médico nuclear e cardiologista, fala brilhantemente sobre o tema. Para assistir o vídeo completo, acesse na descrição do seu vídeo o link. Fique bem e até uma próxima! Então, vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar para vocês sobre a amidoidose. Beleza, então vamos lá. A gente vai abordar a amidoidose cardíaca, o fluxo diagnóstico, o objetivo dessa aula é a gente ter um foco maior no diagnóstico da condição. Mas se depois tiverem perguntas, a gente pode falar um pouco sobre tratamento também, mas a gente vai essencialmente focar no diagnóstico. Eu, como já falou, a Janaína já mencionou anteriormente, sou professor da Universidade Federal Fluminense e atuo em diversas atividades como docente, como pesquisador e também como médico dos serviços do Hospital Vitória e do Hospital Procardíaco, além da própria universidade. Trabalho também, como conflito de interesse, tenho feito atividades educacionais junto a Pfizer e a Unaila. Aproveitar a oportunidade, como a Janaína já tinha mencionado, também atuo como editor do International Journal of Cardiovascular Science. É um dos periódicos da SBC e a gente está com um site novo e entrou agora há poucos dias um número novo da revista, que é um número todo dedicado à doença de Chagas e às miocardipatias, né? O endereço é esse que a gente mostrou para vocês. E, assim, está muito interessante. O site está todo reformulado. Você consegue ter acesso aos artigos de modo gratuito. Consegue dividir, compartilhar com os colegas, mandando pelas mídias sociais, mandando por e-mail, conseguindo tirar dúvidas, interagir dentro das nossas diversas mídias do IJCS com os autores e com os editores da revista. Aproveitem, porque acho que está bem interessante mesmo. E a gente vai começar com o caso clínico, né? Eu gosto muito desse caso. Esse caso eu vi a primeira vez quando eu era aluno, né? Esse é um paciente que o meu irmão acompanhou durante muito tempo, esse paciente. E quando a gente viu pela primeira vez, a amiloidose era uma doença rara. Até hoje ainda está dentro desse escopo das doenças raras, mas é uma doença rara que está deixando de ser rara. Toda semana eu vejo um caso, outro caso de amiloidose. Amiloidose, às vezes vejo dois, três. Estava comentando aqui antes da aula começar. Os últimos seis exames que a gente fez com cintilografia, com pirofosfato, os seis exames foram positivos. Quer dizer, a comunidade cardiológica está atenta e a gente tem uma ferramenta muito boa para dar o diagnóstico a cintilografia. E nessa época, quando eu era estudante de medicina, a amiloidose era uma raridade, uma coisa assim que um cardiologista nem ouvia falar. Era raríssimo, né? E esse paciente, além da raridade, a gente não tinha nada o que fazer na época. E hoje, pelo contrário, a gente tem muito o que fazer. São tratamentos que podem ser oferecidos para o paciente e que podem mudar a sua sobrevida, a história natural da doença. Medicamentos que reduzem internações, medicamentos que reduzem mortalidade. Então, houve realmente uma mudança completa no entendimento diagnóstico do tratamento da doença. E esse paciente, 75 anos, masculino, branco, ele foi internado no hospital e ele estava com uma essência cardíaca congestiva descompensada. O paciente estava com essência cardíaca classe funcional 4, não tinha fatores de risco significativo, não era hipertenso, não era de lipidêmico, não era diabético. E o primeiro achado do eletrocardiograma que chama a atenção, e eu vou aqui enfatizar com vocês porque é importante esse eletrocardiograma na suspeição clínica. É um eletrocardiograma onde você tem não só uma baixa voltagem, mas principalmente uma baixa voltagem em desproporção à hipertrofia que o paciente tem, que é vista no ecocardiograma. Então, são dicas, as chamadas bandeiras vermelhas, as red flags, que tem que chamar a atenção para o cardiologista. A diminuição da voltagem do eletrocardiograma, especialmente frente a um paciente com hipertrofia. O distúrbio de condução, o paciente está aqui demonstrando um bloqueio ato ventricular completo. E o que é muito frequente, bastante frequente, e que deve ser chamado a atenção, vocês podem ver aqui, ele não tem a progressão da onda R em V1, V2, V3. Esse padrão, que seria como se fosse um infarto no septo, é chamado de padrão de pseudoinfarto, porque esse paciente não tem um infarto do miocárdio. O que ele vai ter é um acúmulo de uma substância, no caso uma proteína, entre as fibras do miocárdio. E isso faz com que haja uma inativação elétrica, uma dificuldade para o estímulo elétrico se conduzir, e que no eletrocardiograma é visto como um pseudoinfarto. Esse é o achado eletrocardiográfico hoje, mais suspeito, que é mais comum no paciente com amiloidose do tipo wild type, na série espanhola, foi observado em 66% dos pacientes. Então, são as dicas eletrocardiográficas. E o eco, o raio-x de tórax desse paciente, mostra uma cardiomegalipa, o paciente está com gesto, com o raio-x mostrando a turgidez dos vasos pulmonares, derrame pleural, a área cardíaca aumentada. Mas vejam o ecocardiograma. O ecocardiograma chama muita atenção, uma hipertrofia importante aqui das paredes do ventrículo esquerdo, os átrios aumentados, a gente vê aqui o tamanho do átrio para o tamanho do ventrículo, o ventrículo com a cavidade pequena, e a hipergranulação, muitas granulações no septo. E esse paciente foi encaminhado para uma cintilografia com pirofosfato. Esse exame, ele deve ter, não sei, muito, muito tempo, mais de 20 anos que foi feito. E nessa época, se sabia que a cintilografia com pirofosfato podia dar positivo em pacientes com amiloidose. Mas a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, que a gente sabe que dentro do contexto que a gente vai explicar para vocês, esse exame, ele substitui uma biópsia cardíaca e dá um diagnóstico de uma forma específica de amiloidose, que é a amiloidose por transtiretina. Então, a captação, ela foi dita aqui de duas cruzes, porque ela é da mesma intensidade das costelas. E aqui a imagem tomográfica, que a gente parece aqui uma perfusão miocártica, parece um exame com MIB, você vê o septo, parede anterior, parede lateral, parede inferior, só que isso não é uma perfusão miocártica, é o depósito do pirofosfato em todo o miocárdio. Um achado muito importante, a gente também vai enfatizar com vocês, a presença da captação na parede do coração e não no blood pool, que é uma das causas de falso positivo para essa cintilografia. E a gente tem que sempre fazer hoje o SPECT, porque é fundamental para o diagnóstico. Então, a gente vai falar sobre a amiloidose cardíaca. Então, a amiloidose é uma doença decorrente do depósito de proteínas nos tecidos e essa forma específica, que é a amiloidose cardíaca, você vai ter a deposição da proteína no miocárdio. E como ela vai se depositar no miocárdio, isso vai fazer com que o miocárdio, fundamentalmente, tenha dificuldade de se relaxar, a principal forma da apresentação dessa doença é como uma insuficiência cardíaca diastólica, déficit de relaxamento, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Hoje, os estudos mostram, também a série espanhola foi a primeira a mostrar, que 13 a 16% dos pacientes internados com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada tem a amiloidose como a doença de base. Então, hoje o cardiologista tem que estar atento para a investigação desses pacientes. E existem outras doenças que também são hoje chamadas fenocópias da amiloidose, a estenose aórtica. O estudo Anveio, uma série europeia, mostrou 16% dos pacientes com estenose aórtica grave, principalmente o fenótipo low flow, low gradient, ele é muito frequentemente, 16% dos casos tem amiloidose por transtirretina e dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, que tem aí muitos pacientes, de 5% dos pacientes, eles têm, na verdade, miocardiopatia por depósito amiloide. Então, hoje o cardiologista tem que ficar atento que a amiloidose simula várias das condições clínicas. E nesse paciente, é um paciente que tem o fenótipo doença cardíaca com fração de ejeção preservada. E o que chama a atenção nele é a hipertrofia, hipertrofia ventricular, com ciência cardíaca classe funcional 4, e um paciente com o eletrocardiograma com a amplitude diminuída. Nada disso. A gente tinha esse conhecimento há 20 anos atrás, mas já se sabia que a cintilografia dava positivo nos pacientes com amiloidose. E das formas de amiloidose, a gente tem a amiloidose por cadeias leves, é a mais frequente, é uma doença hematológica. Essas cadeias leves fazem parte das imunoglobulinas, tem a cadeia leve e a cadeia pesada. E a segunda forma de amiloidose é a amiloidose por transtirretina, que é dividida em dois tipos. A wild type, que é a antiga, chamada amiloidose senil, e a amiloidose por transtirretina do tipo hereditária, em que há uma mutação que causa uma alteração na proteína, na transtirretina, que leva ao depósito nas proteínas modificadas no coração. Elas vão formar fibrilas e vão se depositar. Juntas, a amiloidose por transtirretina, a amiloidose por cadeia leve, vão responder por mais de 95% das amiloidoses cardíacas. Então, o cardiologista, frente ao paciente que ele suspeita de amiloidose, ele tem que pensar nessas duas condições e, fundamentalmente, descartar uma da outra. Porque a amiloidose do tipo AL, ela é hoje considerada uma emergência médica. Por quê? Porque os estudos mostram que se você tem um atraso de mais de um mês para você estabelecer o diagnóstico de amiloidose por tipo AL, você já tem impacto na mortalidade do paciente com o atraso do tratamento, que é fundamentalmente quimioterapia. Então, é uma doença que o cardiologista tem que andar com o diagnóstico e encaminhar para o hematologista caso venha a ter a suspeição porque o tratamento tem que ser instituído com rapidez. E as outras amiloidoses, elas são raras, eu já vi algumas delas. A amiloidose, eu tive num evento em São Paulo. Os reumatologistas, eles viam muito a amiloidose no passado porque as doenças inflamatórias crônicas, elas levam àquele depósito da amiloidose secundária do tipo AA, então os pacientes que tinham artrite reumatóide, lúpus, doenças crônicas, inflamatórias, que não tinham tratamento anti-inflamatório específico, isso levava a uma amiloidose secundária. Hoje em dia, a reumatologia evoluiu muito e essas formas secundárias elas são muito menos frequentes. E outras, como as amiloidoses por apoliproteína A, por cadeias pesadas de imunoglobulinas e pela geossolina, que é a amiloidose finlandesa. A gente tem aqui na UF, na Universidade Federal Fluminense, uma família de pacientes que tem essa forma de amiloidose, mas são formas muito raras. Então, a amiloidose por cadeias leves. Então, esse é o foco a gente diferenciar, cadeias leves da transgiretina. E como que é feita essa investigação? Está o alcance do cardiologista e é fundamental para a gente fazer o diagnóstico diferencial. É a investigação básica, hemograma, a bioquímica, a coagulação, mas a pesquisa das proteínas, porque essas cadeias leves, elas vão estar em excesso na corrente circulatória ou, se elas não estão suficientemente detectáveis na corrente circulatória, elas são detectadas também na urina. Então, os testes que o cardiologista habitualmente, o clínico, não está habituado a solicitar, são três. Então, hoje, são três exames que você tem que pedir. A pesquisa das cadeias leves livres no sangue, se chama de free light, um dos testes comerciais que se solicita, e a eletroforese com imunofixação. É uma forma mais sensível de eletroforese do que aquela eletroforese antiga que a gente fazia. É uma eletroforese mais sensível que usa os anticorpos, fazem imunofixação, no sangue e na urina. Então, a triagem de exames que vão ser solicitados é eletroforese com imunofixação no sangue, na urina e a pesquisa de cadeias leves, livres. com isso, a gente vai ter investigação básica e a gente vai ver depois o sequenciamento dessa investigação. A amiloidose por transtirretina, a investigação vai ser feita da seguinte maneira. Um, descartar a presença da gamopatia monoclonal. Uma vez que a gente descarta e tem a suspeita clínica, o exame seguinte é a pesquisa com a cintilografia com pirofosfato. Então, essa proteína, a transtirretina, ela é produzida no fígado e, uma vez que ela é produzida, ela tem um tetrâmero e ela, por uma anormalidade na estabilização da proteína ou uma mutação, essas componentes, né, esses monômeros, eles vão se separar e vão sofrer modificações alostéricas que vão formar fibrilas, né, essas fibrilas amiloides que vão se depositar nos tecidos e no coração. Então, a gente vai identificar a presença dessa fibrila amiloide derivada da transtirretina através de um exame que é a cintilografia que a gente vai falar um pouco para vocês. Então, o primeiro e fundamental estudo do Gilmore e colaboradores que fez assim a revolução do que a gente está vendo hoje em dia foi publicado em 2016 na Circulation e que ele propôs esse algoritmo em que um paciente que a gente tem suspeita clínica por incência cardíaca por síncope por brade arritmia em que o eco ou a ressonância são suspeitos de amiloidose, né, então o que que é um eco que a gente tem suspeita de amiloidose? Uma hipertrofia o paciente tem no eco cardiograma o estrem não é que é a pesquisa da deformação do miocárdio, né, ele vai estar alterado mas poupando a ponta, né, que se chama epical sparing, é muito sugestivo na avaliação do estrem e na ressonância magnética aquela impregnação do gadolínio em forma subendocárdica ou até na forma transmural. então a presença do aumento do espaço do volume extracelular na ressonância é muito sugestiva para esse tipo de doença que é a amiloidose. Então na presença de qualquer dessas coisas deve ser deflagrada a investigação e Guilmar e colaboradores colocaram aqui para a gente a investigação com a pesquisa da gamopatia monoclonal como a gente já falou a eletroforese com imunofixação no sangue na urina e cadeia leve e a pesquisa com a cintilografia com pirofosfato que é o radiotraçador que a gente tem no Brasil. Então na ausência da gamopatia e tendo uma captação grau 2 ou 3 esses autores cunharam isso que é muito importante você não precisa biopsiar nem o coração nem outro órgão é um diagnóstico que substitui a biópsia ou seja você dá o diagnóstico não invasivo da amiloidose cardíaca por transtirretina se você tiver outras combinações que a gente vai falar aqui durante a investigação pode ser que seja necessário que você venha a ter que confirmar a amiloidose no tecido através da pesquisa com imuno estoquímico ou as outras formas de espectrometria de massa então a gente vai comentar isso mais pra frente então quais são os radiotrançadores que a gente utiliza pra fazer o diagnóstico tem alguns que tem fora do Brasil que é o DPD ou HMDP mas o que a gente tem hoje no Brasil eu já sei que o núcleo está fazendo a Janaína já falou que eles conseguiram houve realmente uma escassez grande ainda há mas a gente está conseguindo vencer isso a gente aqui no Rio de Janeiro conseguiu já fazer a pesquisa de amiloidose com o pirofosfato e os últimos seis exames que a gente fez os seis foram positivos mostrando que a doença talvez não seja tão rara quanto se pensava o pirofosfato ele é um derivado do fósforo o fosfato que se liga com cálcio e parece que é o cálcio que ele está presente aí no depósito amiloide que vai permitir essa ligação seriam micro calcificações seriam instabilidades locais que fazem com que o cálcio fique fixado e a gente tem aí a captação do pirofosfato já está bem definido eu sei que tem vários colegas aí da área de imagem eu saldo todos eles os colegas médicos nucleares alegria vê-los aqui eu vejo alguns aqui filadélfo vi o emerson também entre muitos outros aí tem todos a minha saudação alegria tê-los aqui a gente tem hoje já um protocolo bem definido a sbmn já publicou está no seu site o protocolo mas eles estão bem condensados nesse documento da sociedade de cardiologia da américa do norte de asne que é bastante parecido com o nosso que recomenda que a imagem com pirofosfato sejam feitas duas imagens de uma hora e de três horas e no período entre uma e a outra imagem seja feito um aspecto a quantificação é muito importante e existem duas formas de quantificar o exame uma é comparando a captação com a captação das costelas então a gente vai quantificar a chamada score de perugine em grau 0 1 2 e 3 quando a captação é igual a das costelas é 2 ou é mais intensa que a das costelas grau 3 você tem um exame inequívoco acho que tem algum microfone aberto estou numa live se os colegas puderem fechar obrigado então a gente tem a captação como positivo e na imagem de uma hora existe uma outra forma de você quantificar que é você fazer uma região de interesse no coração e ver a quantidade de contagens por pixel nessa região e dividir pela contagem por pixel no pulmão contralateralmente quando a contagem é acima de 1,5 maior do que 1,5 isso é também considerado positivo todos os dois critérios tem uma sensibilidade de mais de 90% mas é fundamental que no SPECT não tenha um padrão de blood pool que é a presença do radiotraçador no sangue na corrente circulatória a gente tem que confirmar essa captação no miocárdio então a imagem de SPECT acabou de sair um artigo essa semana no JEC uma série imensa de um grupo norte-americano mostrando que na captação grau 2 grau 2 é crucial o SPECT você teria em torno de 20% a 30% dos exames que podem ser falsos positivos sem você fazer a técnica tomográfica então é fundamental a adequação do exame e que ele seja feito com a técnica adequada então a gente vê aqui um paciente que tem uma captação de grau 2 a gente vê intensidade aqui igual da costela mas quando a gente faz a imagem que é um SPECT CT ainda facilita mais a gente consegue ver o contorno da silhueta cardíaca não é uma captação no miocárdio isso é um falso positivo e deve ser considerado como um exame negativo nesse artigo que eu considero o melhor artigo sobre a amiloidose com relação a parte do diagnóstico do fluxo diagnóstico é um artigo de Hannah publicado no JEC esse ano em junho ele lista aqui seis causas de falso positivo para a cintilografia que a gente tem que estar atento a principal causa de falso positivo é a amiloidose da forma AL ou seja amiloidose por cadeias leves por isso que é tão importante que se exclua a amiloidose por cadeias leves quando a gente faz a investigação da gamopatia monoclonal por isso que a gente tendo a freelight negativa a eletroflorese com imunofixação do sangue e da urina negativa a gente tem muita certeza quando a gente dá um exame com diagnóstico você pode bater o martelo mas é muito frequente do paciente não estar com esses exames ainda prontos e vir para nós então o que a gente relata no laudo é que o exame está anormal mas é necessário a integração com os exames de avaliação da gamopatia monoclonal para a conclusão diagnóstica definitiva é muito importante colocar essa ressalva no laudo da cintilografia porque ajuda e reforça a importância da investigação dentro do fluxo diagnóstico a segunda causa que de falso positivo a gente já falou bastante é a imagem não ser uma captação no miocárdio ser blood pool a gente vence isso facilmente com a imagem SPECT fraturas então isso aumenta a captação de uma fratura quando ela coincide com a imagem cardíaca então a gente também vence isso com SPECT o infarto do miocárdio então lembrar que a cintilografia com pirofosfato foi introduzida na cardiologia como a chamada imagem hotspot quando as enzimas troponina eram difíceis não tinha se dava o diagnóstico com transaminase do infarto do miocárdio com CK CKMB tinha muitas dúvidas às vezes a gente fazia esse exame às vezes a gente ainda faz esse exame nos casos de diagnóstico de infarto ele é duvidoso e mostra a captação então é importante descartar na história clínica a cardiotoxicidade por hidroxicloroquina não no contexto que vem sendo usado às vezes a cloroquina associada a tratamento da covid mas no paciente que é usuário crônico para doença reumatológica você pode ter captação e finalmente aquelas formas raras que a gente falou lá para vocês no começo de alçolina amiloidose do tipo primária primária não é secundária por doença inflamatória crônica aqui para ilustrar para vocês do próprio artigo do Jack os valores das cadeias livres o ensaio da Freelight tem o ensaio da Siemens mas aqui mais importante do que falar para vocês das cadeias e dos valores que isso é fácil é falar para vocês do paciente com essência renal então o paciente com essência renal ele vai ter um aumento das cadeias leves circulantes então é importante o paciente tem a cadeia leve aumentada livre então já é uma amiloidose do tipo cadeias leves não necessariamente se ele tiver em essência renal é importante você pedir a creatinina fazer o cálculo do clearance pelas várias fórmulas MDRD pelo CKDEP pelo Cocroft e Gaut e ver se ele tem disfunção renal se ele tiver disfunção renal você tem que aplicar um limiar mais alto por quê? porque há uma dificuldade de excreção dessas cadeias leves e você pode dar um falso positivo como também existem principalmente nas pessoas acima dos 80 anos de idade um certo número de pessoas que tem a gamopatia monoclonal de significado incerto em que ela tem esse pico monoclonal mas não é a amiloidose por cadeia leve então é necessário que o hematologista trabalhe junto com o cardiologista para o diagnóstico correto se a pessoa tem ou não a amiloidose na forma L então lembrando aqui nesse guia para o uso dos testes hematológicos junto da cintilografia cardíaca com pirofosfato que quando a primeira linha que é mais fácil a cadeia leve livre está normal a eletroforese do sangue e da urina está negativa e a cintilografia com pirofosfato está positiva num paciente com suspeita clínica é a cardiografia da ressonância está checado o diagnóstico da amiloidose por transtirretina está feito mas se você tiver presença de cadeias monoclonais aqui livres ou pico monoclonal vai ser necessário fazer uma biópsia é necessário a avaliação do tecido se você tiver não uma cadeia aumentada mas a relação entre o kappa e o lambda anormal num paciente com a função renal normal também vai ser necessária a biópsia mas se você tem essência renal e tem essa relação aí alterada você vai correlacionar clinicamente pode ser um falso positivo para a amupatia monoclonal e você vai seguir com a investigação com a cintilografia e com posteriormente o seu diagnóstico então esse aqui é mais uma vez aquele algoritmo do grupo lá da Espanha do hospital Porta de Ferro e mostra aqui para a gente a associação do estudo hematológico que descartou a presença de amiloidose do tipo AL com uma cintilografia positiva com a cintilografia positiva então o A é positivo desculpa o A negativo com o B positivo você tem o diagnóstico de amiloidose por transtirretina o passo seguinte é você avaliar a forma se é a forma wide type ou a forma hereditária a gente vai mostrar isso para vocês dentro desse algoritmo então eu vou colocar um paciente dentro do algoritmo mais moderno que eu acho que é o algoritmo do grupo de HANA publicado agora no Jack no meio do ano então vamos no passo a passo esse algoritmo ele vai pela suspeita clínica achados do eco achados da ressonância investigação da gamopatia monoclonal e depois o passo com a cintilografia então vamos lá quando você vamos mostrar aqui um caso clínico para ilustrar um paciente de 73 anos que tem essência cardíaca e que tem fração de injeção reduzida e 5 e o ecocardiograma mostrando uma hipertrofia do VE com padrão do Epical Sparing então você está com uma suspeita clínica forte aqui a gente vê o ecocardiograma ele chama de cereja do bolo porque o meio fica vermelho como se fosse a cereja em cima de um sundae e isso mostra que a contratilidade está alterada nas paredes mas preservada na ponta ecocardiograma com Epical Sparing mostrando hipertrofia e você tem o primeiro passo do algoritmo então suspeita a clínica e ciência cardíaca com eco típico esse paciente então foi encaminhado para investigação da gamopatia monoclonal é feita cadeia capa e lâmbida livres no sangue normais eletroforese de proteínas com imunofixação normal no soro na urina é afastada da gamopatia monoclonal então a gente passa para o passo seguinte ele não tem gamopatia monoclonal a gente vai fazer uma cintilografia então a cintilografia desse paciente a gente tem uma captação com uma intensidade maior do que a dos arcos costais é feito o SPECT a gente vê que a captação é na parede do miocárdio e a imagem de uma hora mostrou uma captação acima de 1,5 quando comparada com o lado contralateral então a gente tem os critérios de positividade da cintilografia bem marcados está confirmado o diagnóstico de amiloidose por transgiretina sem precisar de biópsia nesse paciente então a gente fecha aqui toda a investigação o passo seguinte é saber se é a forma familiar hereditária ou se é a forma wild type e é feito o sequenciamento genético desse paciente hoje tem várias opções de fazer esse sequenciamento genético foi negativo para as mutações e o paciente tem a forma wild type então a gente vê aqui o final do fluxo de investigação então aqui mais um caso clínico para a gente reforçar paciente de 66 anos no sexo masculino consciência cardíaca o eco típico de hipertrofia do VE mas ele pesquisou a cadeia monoclonal que foi negativa então como é que pode o paciente ele tem hipertrofia está com a cadeia monoclonal então feita a cintilografia encontrou essa captação três cruzes muito mais intensas então a amiloidose trans-retina igual ao caso anterior só que nesse paciente ele fez a eletroforese errada fez aquela eletroforese antiga quando ele solicitou esqueceu de pedir a imunofixação e também não fez a cadeia leve livre quando é feita corretamente você vê que os valores estão todos alterados a cadeia capa aumentada 2.8 a lambda muito aumentada 41 valor normal 2,6 e a relação capa lambda alterada na verdade esse paciente tem amiloidose do tipo AL e como foi feita a investigação da doença hematológica estava sendo levado a um diagnóstico errôneo de amiloidose do tipo AL a tentar amiloidose por trans-retina a tentar que os tratamentos são completamente diferentes enquanto um o tratamento é quimioterapia uma doença hematológica no outro é uma doença que está dentro do escopo do cardiologista de tratar existem hoje medicamentos que diminuem a mortalidade do paciente reduz as internações esse o meu último slide está aqui o meu e-mail para se vocês quiserem depois mandar um e-mail pedindo algum desses artigos que a gente apresentou e estou aberto aos comentários do colega Leandro e também as dúvidas muito obrigado tchau 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 tchau